Hello, hello! Estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um episódio. Eu que sou a Esther Lara Galina. E eu, André Galina. Temos aqui a honra de estar novamente com vocês. Estou muito feliz, né amor? Muito motivada, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa pra vir hoje, muito conteúdo bom. Quero agradecer aí os nossos ouvintes, a todo mundo que tem compartilhado, tem falado, contado experiências e que vocês possam fazer mais isso, né? Pra nos motivar aí a estarmos aqui. Então nos mande feedbacks de como tem sido, do que Deus tem falado com vocês. E hoje nós temos mais um episódio e nós vamos falar sobre a única esperança para a sua família. É isso aí, famílias saudáveis. Então a gente quer entender juntos, conversando aqui, como gerar esse ambiente de maridos, esposas e filhos para que as famílias sejam saudáveis. E na semana passada nós falamos sobre por que será que relacionamentos não dão certo? E vimos ali a falta de preparação como uma das causas. Talvez a causa que é basilar, porque as pessoas não se preparam, então não conseguem fazer dar certo algo que tinha tudo para dar certo. Deus quer que dê certo o relacionamento, não é verdade? As pessoas não entram para dar errado. Temos o Espírito Santo, a Palavra de Deus, a Igreja, as pessoas à disposição. E por que que tão poucos relacionamentos nós conseguimos enxergar beleza, plenitude, não é? E vimos a falta de preparação como um dos motivos. Quem não ouviu, ouça. Quem não ouviu, está lá, está aí no seu podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, Famílias Saudáveis, Esther e André. E hoje a gente quer falar então sobre qual é a esperança então. Qual que é a única esperança. E quando eu orava por esse momento e meditava, eu vi vários tipos de pessoas que podem estar me ouvindo agora. E você pode se enquadrar num desses perfis. Talvez você é um filho que está totalmente abatido, desiludido com o casamento dos seus pais. Você pensa, qual é a esperança para a minha família? Ou talvez você é um marido que não sabe mais o que fazer para a sua esposa voltar, ou então ela está aí na sua casa, mas a coisa não está dando certo, ela não te dá ouvidos mais. Ou você é uma esposa que está se sentindo completamente insegura no seu casamento. Ou você está noivo e já não sabe mais o que fazer. Está lá a data, com as coisas compradas, mas não está dando certo. Qual a única esperança para a sua família? Qual que é a única forma de você falar, não, qual que é o caminho para fazer isso que dá certo? Então, o que eu faço? Qual que é a esperança que eu posso ter para que isso aconteça? Quanto que a Esther não conversa comigo sobre pacientes, sobre gente da igreja, né amor? As pessoas estão desesperadas com a família, né? Meu Deus, a cada dia a mais nós temos visto o quanto isso tem sido uma urgência no nosso meio, né amor? Eu acho que não existe uma fórmula mágica. Vale a pena a gente focar isso, enfatizar isso. Não existe uma maneira, não são apenas as maneiras que nós vamos falar aqui, que vai salvar seu casamento em uma semana ou em dez dias. Mas são princípios, né? São coisas elementares que na nossa vida de casal, ouvindo tantas pessoas, que a gente tem aprendido através da palavra também, que é o principal ingrediente para nós, né? Que nós temos visto realmente, né amor? O quanto há uma urgência. A gente precisa entender o qual a esperança, o que que traz esperança para nós, né? É verdade. E eu quero começar refletindo com você, você que está nos ouvindo aí, uma ilustração. Por que que a gente está falando sobre esperança, sobre a solução para essa família, para a sua família? Seja o seu casamento, o casamento dos seus pais, do seu melhor amigo. Por que a gente quer falar sobre isso, né? Eu quero que você imagine junto comigo um peixe. O habitar natural do peixe é a água, seja ele do mar ou do rio, água doce ou água salgada. Dependendo do tipo aí de peixe. Mas o habitar dele, a sua origem, o lugar onde ele foi formado, onde ele nasceu, onde ele vive, é a água. Quando nós tiramos um peixe da água, o que acontece com ele? Ele vai se debater desesperadamente. Ele está fora do lugar que provê para ele alimento, respiração, locomoção e, por consequência, o lugar que ele sobrevive. E a partir do momento que um peixe está fora da água, Já viu aquela expressão? Nossa, eu estou me sentindo um peixe fora da água aqui. Aquela expressão é bem conhecida. A partir do momento que um peixe está fora da água, ele está em contagem regressiva para a inexistência. Ele vai morrer. Ele vai deixar de existir. Da mesma forma, uma árvore, uma planta. O seu habitar, o lugar onde ele está enraizado é a terra, é o solo. O nutriente, o alimento, a vida, a vitalidade, a beleza, a força que uma árvore tem para produzir os seus frutos Está no lugar onde ela nasceu. Uma semente um dia foi colocada lá dentro da terra. Jesus falava muito de agricultura, de semente, de terra, de plantio. Essa semente foi plantada nesse solo, tem como habitar, tem como vida esse lugar. Quando você arranca uma árvore da terra, ela está em contagem regressiva para deixar também de existir. Vai perder a sua beleza, vai perder a sua força, vai perder a sua vida e não vai sobreviver. Ela vai morrer. Já vimos também aquelas replantações. Você tem que tirar de um lugar e plantar rapidamente no outro. Se você não colocá-la novamente em terra, em tempo hábito, é igual o peixe. Enquanto ele está se debatendo ali, você pode jogar ele de volta para o mar. Enquanto a árvore está naquelas primeiras horas, talvez, ali fora do solo, nos primeiros momentos, dependendo da árvore, você ainda pode replantá-la. E muitos casamentos estão assim, eles estão se debatendo como um peixe. E por mais que um peixe se debata, ele não vai voltar a viver fora d'água. Por mais que uma árvore dê sinais, suas folhas estão perdendo aquela cor, seus frutos estão apodrecendo, está dando sinais, isso não vai resolver. Da mesma forma, tem muito casamento, tem muita gente em família, na criação de filhos, no noivado, no casamento, tem gente observando esse cenário. Tem gente se debatendo, tem gente clamando, mas nada sai do lugar. E o que eu quero dizer é, assim também é o casamento. Se o mar é o habitat do peixe, se o solo é o habitat, é o ambiente da planta, da árvore, a palavra de Deus é o ambiente onde o casamento se originou, onde ele foi idealizado, sonhado, criado. E é uma loucura, é uma insanidade você achar que o casamento vai funcionar sem o seu habitat natural. É uma loucura. Tão louco quanto alguém que vai ficar vendo peixe se debatendo fora d'água e achar que uma hora ou outra ele vai dar um jeito de se adaptar à nova realidade, é louco aquele que acha que o casamento vai se resolver com qualquer outra coisa, se não a sua origem. Se eu já estava falando com alguém, se não existisse cristianismo, não existe bíblia, ainda existiria sexo, pessoas transariam, ainda existiria um procriação filhos, mas não existiria casamento. O casamento é uma invenção de Deus, não é uma ideia do homem. As pessoas, haveria incesto, haveria vazão ao instinto sexual, haveria resultado da capacidade de multiplicação orgânica do corpo e haveriam os filhos, a cria, vamos dizer assim. Mas seria algo animalesco, seria algo incentivo. Mas casamento não é o resultado de seres humanos se encontrando. Casamento é resultado de uma ideia de Deus para gerar uma família saudável. Sim, é isso mesmo. E é incrível a gente pensar dentro de tudo isso que algumas coisas, né amor, elas precisam existir dentro de um casamento. Existem algumas coisas que são elementares dentro de um casamento. Algumas coisas que não tem como nós vivermos sem aquilo. E a gente vê hoje muitas pessoas dizendo a forma como elas querem viver esse casamento. Sim. Mas se a gente pensa segundo a palavra de Deus, existem alguns padrões, e a gente aqui vai elencar três coisas que a gente acredita. Três coisas que a palavra de Deus diz. Se ela é o habitat do casamento, ela diz algumas coisas. Vamos falar de três, né? Exato. Claro que podem existir muitos outros princípios, mas três princípios que ressaltam aos nossos olhos e queimam no nosso coração. E eu queria começar falando aqui do primeiro princípio, da primeira coisa que nós percebemos, que é a questão do amor. Sim. E nós falamos muito sobre isso, sobre qual é a motivação de fato que eu estou me casando com alguém. E eu quero aqui hoje, com muito... com meu coração ardendo muito para te dizer isso, para dizer isso para as pessoas que estão nos ouvindo, por que que de fato você está com alguém? Sim. Por que que um dia você se casou? Sabe? Por que que você está construindo a sua vida com alguém ou deseja construir a sua vida com alguém? Se não houver esse ingrediente que é o amor, e não deve ser simplesmente um dos ingredientes, mas deve ser a base dessa relação, não faz sentido você estar com essa pessoa. Porque, afinal de contas, vamos voltar à velha pergunta, eu me caso para fazer o outro feliz ou simplesmente para ser feliz? É incrível porque, ouvindo tantas pessoas e acompanhando tantas pessoas, eu percebo algo muito forte, amor. O quanto esse universo hollywoodiano de Disney criou coisas na cabeça das mulheres e eu vejo muita imaturidade quando se olha para o amor. E aí a gente tem que se perguntar, o que não é amor? Porque talvez muitas coisas que a gente acha que é amor, não é amor. E a gente criou, talvez, uma ideia daquele amor greco-romano, de um cupido que vai atirar uma flecha no seu coração e eu vou amar essa pessoa. e a gente não para para refletir no quanto o amor é, de fato, uma escolha e no quanto o amor é o interesse em fazer o outro feliz. Esse é o verdadeiro amor. É quando eu abro mão... Lá em Coríntios diz, né? O verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse. Exatamente. Ele busca o do outro. Exatamente. É quando eu resolvo abrir mão daquilo que é interessante para mim. Esses dias eu conversava com alguém que disse o quanto teve problema ali no casamento por conta da escolha de um objeto. Algo muito simples. Mas porque o marido foi lá e escolheu algo que ele sabia que a esposa não gostava, mas era uma preferência dele. Então, por que eu gosto mais de... Vamos pensar aqui no ovo de Páscoa. Eu gosto mais de ovo de Páscoa de prestígio. É o que eu mais gosto. E eu também. Graças a Deus. Essa é a solução. No nosso caso é o mesmo. Mas vamos pensar que não fosse. E nós pudéssemos escolher apenas um. Como seria a luta? Para fazer a vontade do outro? Exato. Ou para fazer a sua? O que iria predominar? Um exemplo tão simples, mas que mostra tanto do nosso coração. O que iria predominar? E aí, essa situação que eu estava ali atendendo, o marido havia feito uma escolha justamente de algo que ele sabia que a esposa não gostava. Parece que ia de propósito, às vezes, né? E o quanto ela se sentiu ofendida por isso. E o quanto aquilo causou um sério problema no casamento. Porque aí... Aquilo ali foi... Uma guerra de ego. Só a ponta do iceberg, né? Que demonstra o quanto aquele marido sempre está mais interessado naquilo que... No seu egoísmo. Naquilo que é interessante para ele. Na sua própria satisfação o tempo todo, né? Exato. O tempo inteiro. Até na escolha do bendito ovo de Páscoa. Entende? Então, a gente precisa voltar à base do que é o amor. Eu gosto muito daquela pegadinha que seu pai faz, né? Ele chama o casal, né? Exato. E aí ele pergunta, né? Por que você quer casar com a Esther, André? Exato. E ele fala, e é verdade, assim, acho que 80% das pessoas respondem, né? Porque eu acho que ela vai me fazer feliz. Porque eu acho que esse aqui vai me fazer feliz. E ele fala, se você continuar com esse motivo para casar, vocês vão divorciar muito rápido. Sim. Porque, assim, a nossa... É engraçado, quase todas as declarações de amor estão cheias de egoísmo. Pode ver. Muito. Eu fico vendo os votos dos noivos ali no casamento. No casamento, é sempre assim. Ah, você é isso para mim. Eu estou aqui feliz hoje porque eu encontrei isso em você. É o tempo todo usando o outro para continuar no centro. É o tempo todo. E isso é o contrário do amor. Sim. É você olhar, não, eu vou procurar alguém que vai me fazer feliz. Então, a pessoa está em busca de alguém para ser feliz. Então, ela está em busca da própria felicidade. E, olha só, então, por que o casamento está dando certo? Está tudo invertido. Está tudo invertido. A Bíblia... E como a gente precisa se lembrar disso no dia a dia, né? Exatamente. Quanto mais anos de casados, mais precisamos nos lembrar. Quero que você pense, quem está nos ouvindo, o casamento sem o amor bíblico é o peixe se debatendo fora da água, sem ar. É a árvore sem nutrientes para produzir frutos fora do solo. Um casamento sem o amor não vai funcionar. E que amor? Não é o amor próprio primeiro. É o amor ao outro. É o amor de Cristo, que Cristo nos ensina. É a ordem de Jesus, de Deus para os maridos. Amem vossas esposas. Amem uns aos outros. Isso é o resumo de toda religião cristã. Então, se o casamento é uma ideia de Deus, é muito ruim fazer contrário ao que Deus pensa. E é isso que eu quero que você que está nos ouvindo entenda hoje. A única esperança para a sua família é o lugar onde essa família foi idealizada, a Bíblia. E a Bíblia fala de amor e não de egoísmo. Então, as pessoas estão querendo usar o casamento para se manterem mais ainda egoístas e felizes. Então, elas estão usando aquilo que era o lugar para aprender a amar, continuar sendo o lugar onde eu quero fazer os outros fazerem a minha vontade, com o meu umbigo no centro, com o meu desejo no centro. E eu vi de um marido, poucos meses de casado. Essa era a mulher que eu me encantei, eu sou ainda apaixonado por ela, mas não quero mais estar casado com ela. Por quê? Por quê? Ah, porque agora não está acontecendo mais isso, mais aquilo. É o eu no centro o tempo todo. Por mais que o casamento precisa funcionar, as duas partes precisam funcionar, se a motivação for ser feliz, não é amor. Você vai ser feliz como consequência. Deus tem felicidade dentro de um casamento, tem plenitude e alegria. Tem, é verdade que tem. Mas com qual base? Com a base de eu buscar o interesse do outro. Então, sem amor, o casamento simplesmente emperra. E aí é que muita gente, muita gente fala, né amor? Ai, acabou o amor. É porque eles confundem paixão com amor. Eu gosto muito de uma definição que é a seguinte, pense num carro em movimento ao seu destino. Pensa num carro. A paixão é essa coisa que é arrebatadora, que todo mundo tem que se apaixonar um dia. Você tem que casar apaixonado. Eu acredito muito na paixão. Deus criou a paixão também. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Só que, peraí, as coisas não param por aí. A paixão é a ignição para o veículo começar a funcionar, mas o amor é o combustível para fazer eu chegar no destino. Ei, o amor, as promessas de amor que um casamento requer, eu vou até que a morte nos separe, eu prometo ser fiel, elas só são feitas debaixo de paixão. Ou seja, o carro tem que ligar, precisa da ignição. É a paixão. Deus criou a paixão para fazermos promessas e o amor para cumprir as promessas que fizemos. Pega essa chave aí. Então, a paixão é o ambiente onde eu prometo, mas só amando que eu vou cumprir o que eu prometi. Porque vai passar aquele êxtase. Exatamente. Você estava me falando nesses dias, né amor, das pesquisas, dos meses lá, dos anos, será que dura a paixão? A paixão, se eu não me engano, ela chega até três anos. O quanto nós nos sentimos apaixonados e o cérebro... Por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. No máximo, acho que 18 meses, um ano e meio. Ela chega até três anos, mas a média é até dois anos. E é incrível porque as pesquisas... Isso organicamente falando. Isso, as pesquisas falam que a dopamina que é liberada e todos os hormônios que são liberados no nosso corpo ali no momento da paixão são os mesmos hormônios que são liberados, por exemplo, no uso de drogas. Essa questão que inclusive envolve... Essa palpitação do coração. Exato, que envolve aspectos físicos. Então, essa questão da taquicardia, dessa ansiedade, aquela sudorese que a mão começa a suar, você começa a... Nem sabia o que era isso. Ainda bem que eu estou com a psicóloga que hoje estou aprendendo. Todos esses aspectos são aspectos que você encontra, por exemplo, no uso de drogas. inclusive a dependência. Que na paixão pode ser um elemento saudável, mas se isso extrapola, quantos nós não vemos que através da paixão essa dependência se tornou um elemento extremamente prejudicial. É uma bênção que Deus criou para dar cores a essa relação da sabor vira um vício, vira uma prisão. Agora imagina, a gente estava discutindo isso hoje, você pode falar melhor, mas imagina viver a vida inteira assim. Exatamente. Porque são essas coisas que a paixão despertam em nós. E alguém pode dizer, por que então que Deus não fez as nossas emoções capazes de ficar a vida inteira apaixonado? Ah, não haveria divórcio, mas também não haveria trabalho, não haveria alimentação, não haveria sono. Alguém apaixonado dorme menos, come pior, trabalha com menos empenho, estuda com menos foco, por que? Ele está apaixonado por algo. Toda vez que eu estou determinado, obstinado por algo, eu dou um foco para aquilo. Então Deus criou isso para empurrar novos tempos e sobretudo para ir para o casamento assim. Só que a grande questão é, não é que vai perder esse encanto, vai mudar, o amor vai amadurecer, a paixão precisa se tornar amor. Eu já amo quando estou apaixonado, porém, quando essa coisa louca passa, o que precisa permanecer? As minhas afeições. As paixões têm que virar afeições, ou seja, a decisão que eu tomei no exercício da minha vontade de te amar, de viver. E olhando para você, sei que eu fiz a melhor escolha do mundo. Aleluia. Mas brincadeiras à parte, você não pode confundir, gente, amor com paixão. Você não pode abrir mão de ser apaixonado, mas você tem que saber, a paixão vai passar. A paixão vai passar. É por isso que o amor é uma decisão, porque eu acho que um elemento do amor que envolve muito é a determinação, é o determinar-se em ir até o fim. É como todo novo projeto que nós começamos. Exatamente. Quando você começa um projeto, está extremamente animado, os dias vão passando. E você tem essa tendência. Agora a tendência é que você desanime e que você abandone isso. Exatamente. Quais são as pessoas que alcançam o êxito hoje no meio corporativo? São aqueles que eles se viram apaixonados no início, eles começaram um grande projeto e no meio dessa caminhada eles tiveram problemas, eles tiveram obstáculos, eles tiveram desafios, mas eles não pararam. Eles se determinaram em ir até o fim. Talvez com medos, com receios, sem muitas certezas. Sem paixão? Sem paixão já. Tem um fogo lá, tem uma decisão de amor, mas sem aquele mesmo empolgação, melhor dizendo. Mas qual é a decisão? Não, eu me determinei, eu vou ser um empresário, eu vou ser uma empresária, eu vou dar o melhor para a minha família. Por mais que esteja difícil, eu estou dormindo menos, eu estou tendo que abrir mão de conforto, eu estou tendo que aturar cliente chato, mas eu vou. Esses caras são os caras que se passaram 20, 30 anos, são milionários, têm grandes empresas, ou têm uma vida estabilizada financeiramente. Agora, o amiguinho que não aguentou ficar um ano no trabalho porque era muita pressão, o que aconteceu? E essa é a história de todo relacionamento. Relacionamento é a mesma coisa. Essa é a história de todo relacionamento. Que aí, no caso, não é só ficar junto, né? Exato. É como está. É buscar, é amar, né? Por isso que muitos casais, amor, depois que vêm os filhos, esse casamento tende a sucumbir. Porque os filhos falam do meio da nossa vida. Exatamente. O início é a paixão, é o fogo, aí daqui a pouco está faltando algo. A maioria é assim, não todos, mas a maioria. Aí a pessoa pensa, agora é a hora de chegar aos filhos. Agora é a hora de chegar aos filhos. Chega os filhos, é a hora de ser determinado. É a hora que as coisas estão mais difíceis. Que o relacionamento a dois precisa ser reinventado. Com a chegada dos filhos. Em que sentido? Reafirmar esse amor. Reafirmar esses votos. E isso é evangelho. Isso é cristianismo. Amor. E vai ter sentimento? Vai sempre. E vai aumentar? Vai. Está ouvindo uma demonstração muito interessante. Então, alguém que é apaixonado por lugares lindos. Ele é apaixonado, ele vai para esse lugar, ele vai se acostumar àquele lugar. Mas pode ser que ele venha a ser um jardineiro naquele lugar lindo. E ele vai aprender o trabalho que dá para fazer uma paisagem bonita. Só que ele vai num processo de... Antes, ele chegou lá apaixonado, mas viu que aquilo dá muito trabalho para ser bonito. E aí ele vai aprender a fazer ficar bonito. Exatamente. E assim que é a vida. Mas tem uma segunda coisa que a palavra de Deus nos orienta sobre o casamento. O casamento, ele é um lugar em que o amor é imprescindível, mas é um lugar também de tornar-se uma só carne, unidade. Vamos chamar de unidade esse segundo tópico. Para quem está anotando, querendo mentalizar aí o que é a esperança para a sua família, é um casamento com amor, mas é um casamento também com unidade. Uma só carne, não mais eu. Agora, tudo é sobre nós. Isso é muito difícil para as pessoas. As pessoas casam e querem continuar tendo vida de solteiro, mentalidade de solteiro. Mor, 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 para tudo. Deixa Deus te usar agora e fala para esses homens. Fala para as mulheres também. Vou falar depois. Mas olha, é o que eu ouço de mulher falando de homem que quer viver para si, quer ter vida de solteiro, quer sair. Tudo está cansado, tudo está doido. Agora eu não posso mais ficar com os meus amigos. Fala aí. Depois eu falo para as mulheres, mas fala aí para os homens também. Eu acredito que esse princípio da unidade, esse princípio de tornar-se uma só carne... Ajudar em casa. É uma questão de maturidade, é uma questão de desistir. Paulo falava o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino e agia como menino. Quando me tornei homem, desisti das coisas próprias de menino. Desistir é um ato da vontade. Vamos parafrasear. Quando eu era solteiro, falava como solteiro, vivia como solteiro, agia como solteiro. Mas quando me tornei a ser casado, desisti das coisas próprias de solteiro. Então, eu quero dizer para todos aqui, existem coisas próprias de solteiro. Sim. E existem coisas próprias de casado. Exatamente. Não entender isso não é simplesmente, ah, eu sou livre, espírito livre. Não, é tolice. O casamento não vai funcionar. Ah, não, a gente tem uma relação aberta. Aberta para os demônios. Exatamente. Ah, a gente tem uma relação moderna. moderna o suficiente para não durar. Então, assim, não vai funcionar. Porque o casamento foi originado. Lembra da ilustração toda vez que eu falo, cada tópico aqui, gente, do peixe e da árvore e agora do casamento. O casamento não vai dar certo sem unidade. Uma só carne. Quando alguém vê uma chave, né, e ali o miolo, onde a chave vai entrar para trancar uma porta, se você, quando você comprou aquilo, a chave e a fechadura vieram juntas. Não é porque elas são partes independentes que elas não são a mesma coisa. Quando você vê ali o violino, né, e a... a Duda faz violino, né? E o arco. E aí ali tem o arco onde ela toca, né? Quando você vê... Você pode ver as duas peças separadas, mas quando você compra, é um violino. Você pode comprar o violino? Pode. Mas qual é a questão? Faz parte. Um não funciona sem o outro. Tornar-se uma só carne é tornar-se um só corpo, é ser um só ser humano, como se fosse. Isso é um nível de compromisso que o não cristão não está preparado. Exatamente. É um nível de compromisso que o cristão imaturo não vai dar conta de realizar. A unidade é esse nível. E aí a gente fala dos papéis também, né? Muitos não entendem o papel de cada um, o papel de servir, o papel de submeter, o papel do homem ser o cabeça. Os homens estão abrindo mão de ser cabeça e as mulheres não estão aceitando o homem ser o cabeça. Mas isso não é uma coisa que Deus está dizendo a mulher é inferior ao homem. Isso não é uma coisa que Deus está dizendo a mulher é subserviente ao homem. Não. É uma questão de complementar, de uma construção que Deus determinou que fosse assim. Exatamente. Eu acho que, assim, eu ouço tantos relatos a respeito disso. Obviamente, eu ouço mais mulheres. Sim. E é tão triste ver quantas mulheres hoje relatam, amor, o quanto os homens, eles já não têm mais disposição de, de fato, isso, de abrir mão da vida de solteirinho, das amizades, do churrasco bacana de final de semana, da brejinha dele. Por quê? Ele não tem mais disposição, ele não tem disposição de ser família, de entender que agora... E ser feliz nisso, né? E ser feliz e pleno nisso. Meu, você está fazendo uma escolha. Você está fazendo uma escolha de agora não ser mais solteiro, de ser casado. A mesma coisa serve para as mulheres. Você fez uma escolha de ser uma mulher casada. Ser uma esposa, ser uma mãe. E ser uma esposa tem implicações práticas, né? De cuidado com a casa, de cuidado com o seu corpo, com você. Quantas mulheres, depois que se casam, relaxam completamente. Exatamente. Já não se arrumam mais, já não cuidam mais do corpo, já não priorizam estar bonita para o outro. E cuidaram do outro, né, amor? Exato. Em Efésios 5, o Paulo está falando para o homem, ele vai falar, olha, sobre amar a mulher como Cristo é uma igreja, que vocês são um agora, ele vai dizer, olha, quando a sua carne está com fome, você dá comida para ela. Quando você está com sono, você põe o seu corpo para dormir. Então, é cuidar um do outro. É se importar se está doente, se está com alguma coisa. É tão bom ver o companheirismo lá no hospital. É tão bom ver o companheirismo quando o filho está doente, um está pegando termômetro, outro está com a compressa, outro está não sei o quê, outro está levando no hospital enquanto o outro está ficando com o outro mais novo. Gente, não vai funcionar sem unidade. O entendimento que são agora uma só carne, que agora tem o mesmo desafio de vida. Chega do eu, do meu plano, do meu sonho, é hora do nós, é hora do nosso, é a nossa família. São os nossos sonhos, é o nosso propósito. Tem espaço para individualidade? Demais. Tem espaço para hobbies pessoais? Claro que tem, dentro da maturidade. Igual você aprendeu quando era criança. Primeiro os deveres, depois os direitos. Então os deveres de casa. Mas quantas coisas também, amor, a gente não vai abrir mão nessa jornada. Vai ter que abrir mão. Talvez coisas que você... Tem espaço, mas não é aquela coisa, não é aquela prioridade. Talvez coisas que você goste, mas, por exemplo, o cara gosta de jogar futebol, vamos supor. Vem com o indireto aqui para o meu lado. Estou brincando, estou até cobrando ele de jogar futebol, viu gente, que ele está meio parado. Mentira, isso é mentira. É verdade, amor. Que coisa. Nenhuma mulher gosta, no fundo, no fundo. Não, amor, eu gosto sim, gente. Eu gosto, eu acho. Eu acho que eu gosto. Mas o que eu não gostaria de você jogar futebol três vezes na semana? Está anotado, meu bem. Está anotado. Anota aí. Nem eu quero mais. Por quê? Porque eu sei o quanto futebol três vezes na semana impactaria na nossa rotina de hoje. Nenhuma gente está conseguindo jogar esses caras dessa igreja aqui, viu? Está difícil. Exatamente. Mas uma vez na semana, saudável, legal. Pode ser que nessa uma vez na semana eu gostaria que você estivesse comigo? Gostaria. Mas não é só sobre mim, sobre nós. Isso aí. Cutuca a esposa, cutuca o marido aí. Exato. Então, poxa, é algo que você gosta. É algo que te faz bem. Estar ali com os amigos, né? Eu sei que são pessoas que... Amigos ok, enfim. Então, vá. Mesmo que talvez para mim não seja tão confortável. Mas não é sobre mim só. Agora, jogar três vezes na semana. Poxa, aí a hora que você vai falar não, já não vai ser bom para nós. Exatamente. Entende? Então, é uma relação... Então, é aquela coisa. Desistir das coisas de solteiro. Exato. Eu fui em um evento, fiz o que eu tinha que fazer no evento e ia ter uma programação dos homens seis e meia da noite e era três horas de casa. Eu queria. Naturalmente, falando assim, o meu primeiro impulso foi eu quero ficar aqui. Ia ser um futebol, inclusive. E aí... E eu não falei nada. Eu lembro que era a hora do almoço. Eu estava com um amigo que também queria participar. Eu falei, meu, vamos para casa. Eu avaliei toda a minha rotina. Avaliei o que eu faria com meus filhos mais tarde. Eu queria chegar cedo em casa. Eu desejei. Eu sabia que eu não teria problema nenhum. Porque brincadeiras à parte, realmente, não tem esse problema com você, né, amor? de ficar prendendo. Essas coisas... A Esther sempre foi muito segura em si mesma. Então, ela nunca foi aquela esposa controladora. Mas, talvez, alguma esposa aqui tenha dificuldade com isso. Eu não quero te julgar, mas não seja controladora. Não seja controlador. Mas, quando a gente... Não vai ser realmente controlador. Quando nós temos confiança que o outro lado tem bom senso. Exatamente. Em sete anos de casada, eu posso te afirmar. Eu nunca vi a Esther ir além do bom senso do comportamento de uma mulher casada. Ela sempre teve um comportamento adequado ao que ela se tornou uma esposa. Então, não precisa ficar preocupado com o que passa, com a ideia passar na cabeça dela para o fim de semana que vem. E ela, para mim... Gente, isso gera uma segurança. Esse princípio da unidade é impossível de ser compreendido naturalmente. Mas, espiritualmente, significa isso. Uma só carne. Não significa um dominar o outro, um manipular o outro, mas significa viver em acordo. Como isso é forte. Viver em aliança. E eu acho que isso é muito, muito importante. E, por fim, nós temos um terceiro pilar aí. Um terceiro princípio da palavra de Deus que forma esse tripé de três verdades da palavra de Deus para um casamento ter esperança, uma família ter esperança, que é o perdão, né, amor? Sim. Eu acho que, quando a gente fala de perdão, eu acho muito legal que a psicologia, ela traz muito que o perdão é a possibilidade que nós temos de zerar as nossas contas emocionais. Uau, isso é incrível. É. É uma constante renovação da relação a dois. Então, o perdão, por que ela é uma constante renovação? Porque é uma escolha diária. É a escolha de todos os dias. É escolher, de fato, perdoar. assim como eu escolho amar, eu escolho perdoar. Gente, vamos pensar. Você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém. Nunca. Não haverá um casamento que não vai ter necessidade de perdão. Jamais. Jamais. Então, ou seja, se eu terei, de fato, a necessidade de perdoar e perdoar não é fácil, o perdão vai entrar como revelação na vida de um casal cristão. Exato. E aí eu acho que um ponto muito importante é que eu estava refletindo do quanto o perdão na vida, na nossa vida, e aí é por isso, novamente, que a gente não acredita que o casamento sobrevive fora, como esse peixe não sobrevive fora do mar, da água, né? O casamento também não sobrevive fora da palavra. Porque quando eu olho para o perdão, eu vejo que o perdão é algo que exige fé. Uau. Exige fé. Exige fé o perdoar você quando você errou comigo na mesma coisa que você já errou 30 vezes. Exatamente. Exige fé. Exige fé. E exige revelação do cristianismo, porque perdoa meus pecados o verdadeiro cristianismo. Assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Exatamente. Então, é a fé de que esse Deus, ele me perdoa todos os dias, incontáveis vezes. Uau. E agora, quando eu falo de um cristianismo, é impossível falar de um cristianismo sem perdão. É impossível. Então, eu preciso ter fé de olhar para o meu marido, não só o meu marido, óbvio, todas as pessoas que me envolvem, mas o perdão é algo que eu reflito, que nesses últimos tempos eu tenho refletido muito a respeito disso. E o quanto, se não houver fé no meu coração, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Eu vou guardar aquela amargura e quantas mulheres, quantos casamentos estão tomados pela amargura. Mulheres que se tornaram mulheres amargas, mulheres que você olha para a afeição delas, para o rosto delas, parece que elas exalam o tempo todo. E o resultado, né, de coisas não resolvidas, né? Parece que estão apodrecidas por dentro. Por quê? Porque não escolheram esse caminho da fé. Sabe? Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala também em paralelo de fé. Sim. Dessa escolha de fé. Quando nós acumulamos dentro de nós a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, eu vou acumulando dentro de mim também e no outro a impossibilidade de mudanças. Exatamente. De que coisas aconteçam. É um ambiente em que você tem que pisar em ovos o tempo todo, porque não tem, do outro lado, disposição de compreender, se compadecer, perdoar. É um ambiente que eu não mais serei quem eu sou. Sim. Eu terei que colocar uma máscara e acabou o relacionamento. Vai acabando. Por quê? Vai travando o relacionamento. Exatamente. Tem muita gente travada. E aí, assim, continua morando junto, às vezes, continua dormindo junto, mas já não é a plenitude. Os pecados, assim como a Bíblia diz, né, antes da obra da cruz, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E eu quero dizer algo para vocês também. Os pecados um com o outro, a falta de amor, de respeito, de atenção, a infidelidade, as ofensas, a agressividade, vai separando o casal. E o perdão é essa reconexão. Assim como precisamos do perdão de Deus em Cristo para mantermos comunhão, porque a Bíblia diz, pelo sangue que nos lava, perdão de Deus, mantemos comunhão com Ele. E mantemos comunhão uns com os outros. Então, a comunhão do marido da mulher, ela é o quê? Ela é sustentada pelo constante perdoar. Pedir perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Eu erro, peço perdão. E sou perdoado. Você erra, pede perdão e é perdoado. E perdão não é esquecer. Não é esquecer da dor. É olhar e não sentir mais dor naquela ferida. É cicatrizar uma ferida. Sabe o que eu acho incrível quando a gente fala de perdão? É porque normalmente no meio de uma discussão ou de um problema que nós estamos passando no relacionamento... Ali veio o que não foi perdoado de verdade, né? É que a gente sempre defende a ideia de que o outro precisa mudar. E talvez muitas das pessoas que estamos ouvindo aqui agora estão passando por situações que talvez você foi traída. Você foi traído. talvez existe... De fato, o outro é... Deixa eu arrumar o microfone aqui, minha gente. O outro é quem te feriu. Mas você só vai perdoar quando você assumir de fato... A psicologia traz muito isso. Quando você assumir de fato o que você está sentindo. Uau! Incrível! Quando você for de alguma... Se responsabilizar por você e pelo que você está sentindo. Então, talvez o outro errou. Mas agora eu quero me responsabilizar pelo que eu estou sentindo. Agora eu estou com ódio. Exatamente. Eu estou com raiva. Esses são os meus sentimentos agora. Você me feriu. Então, talvez você... Você me expôs. Você falou algo na frente das pessoas. Você me envergonhou. Você foi grosso, ignorante comigo. Seja qual for a situação. Fui traída. Fui... Não me senti amada. Me senti rejeitada. Não me senti amparada. Só que agora eu preciso pegar tudo isso e me responsabilizar pelo que eu estou sentindo. Exatamente. E os casais que não conversam também não perdoam. Exato. Porque assim... Quantas vezes, né amor? Nós vemos conversar. E só vai ter conversa. O outro só vai se compadecer também pra... Só vai ter armas depostas. Toalhas, né? Lançadas. Bandeira branca dada. Jogar a toalha. Se houver conversa franca, como você está dizendo. Quando eu abro também o meu rancor. Quando eu abro também a minha mágoa. O outro vê que me tocou de fato. Eu ouvi algo essa semana. A semana é que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. Exatamente. E é muito isso. Porque não tem perdão. Exatamente. Porque o perdão nos mantém em diálogo. E o diálogo nos mantém em perdão. Por quê? É nesse ambiente de relação que eu vou entendendo o outro. Então eu preciso amar, me tornar um, e aí eu vou conseguir perdoar. Exatamente. É um processo. E é interessante porque, enquanto eu meditava nisso, veio muito forte o meu coração. E talvez você está nos ouvindo aí. O casamento é um lindo começo na sua vida. Que não vai sobreviver sem vários recomeços. O casamento é um lindo início, um lindo começo na sua vida. Uau. Que não vai sobreviver sem vários recomeços. E perdoar é recomeçar. Talvez você precisa recomeçar a sua casa. Talvez você está falando, qual que é a esperança para a minha família? O recomeço do perdão. Qual é a esperança para a minha família? A consciência de que sou uma só carne. Qual é a esperança para a minha família? O amor bíblico de buscar o interesse do outro. Por isso, esse tema, a única esperança para a sua família é ela se emergir como um peixe que volta para o mar, para o Espírito Santo. Qual a única esperança para a minha família? É ela voltar e se enraizar na palavra. Tal como a árvore precisa se enraizar de novo no solo. Senão ela vai morrer. Sim. E qual que é a raiz da palavra de Deus para um casamento? A disposição de perdoar. A disposição de, de fato, falar Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso recomeçar, eu preciso perdoar, eu preciso liberar o meu cônjuge. Não é verdade? Precisamos de Deus. Muito bom. Gente, eu acho que é isso. A gente precisa se encher da palavra. Exatamente. Se encher daquilo que é a verdade do casamento. Acho que hoje a gente tem tanta coisa, né, amor? Isso. Sendo falada, tanta coisa por aí. E a gente precisa se encher daquilo que Cristo disse. Exatamente. E assim, qual que é a conclusão que eu chego quando eu falo que casamento não funciona sem a palavra? O casamento não funciona nas nossas forças. Por isso os casamentos estão destruídos. E a esperança é essa. Eu vou mergulhar no Espírito. Qual que é a lição de casa para você? Mergulhe no Espírito, ao qual um peixe desesperado precisa voltar para a água. Se enraize na palavra, tal qual uma árvore precisa voltar a se enraizar para não morrer. Amém. E que forma é isso? Praticando amor, praticando unidade, praticando perdão. Existe só uma forma de um casamento continuar tendo esperança e vida. Receber essa graça de Deus. Existe uma graça de Deus para o casamento funcionar. Porque sem Ele o casamento não funciona. Em outras palavras, está à disposição de você agora. Onde você está agora? Se você fechar seus olhos, está à disposição, uma capacidade do Espírito. Quantas vezes foi Ele ir tomar um banho e orar a Deus que eu tive luz? Falaram, não, vou pedir perdão para minha esposa. Não, vou consertar isso aqui dentro de casa. Quantas vezes ela também. Se vocês não aprenderem a contar com essa graça. Por quê? Porque Deus jamais mandaria você fazer algo que Ele não te ajudasse a cumprir. Se Ele mandou casar, Ele tem graça para o casamento. Essa graça, amor, que nos capacita a olhar para o outro com o olhar de Cristo. Exatamente. Eu acho que essa é a grande chave. Quando eu olho para você, além dos seus erros, além daquilo que talvez você faz que me magoa, da maneira como você fala que talvez eu não goste, além de tudo isso, quando eu olho para você com o olhar de Cristo. Exatamente. Como que Deus olha para o André? Quando eu estou cheia desse amor, dessa unidade, desse perdão, eu vou olhar para o outro com o mesmo olhar de Cristo. Então eu não vou mais olhar para aquela mulher declarando palavras de morte, para aquele homem declarando palavras de morte, eu vou sempre declarar palavras de vida naqueles pontos que você precisa avançar. Porque eu estou com o olhar de Cristo a respeito do casamento. Exatamente, exatamente. Você que nos acompanhou nesse podcast, eu quero que você receba esperança no seu coração. Quando esse tema foi colocado foi porque eu sei que vai ter gente procurando. Será que tem esperança para a minha família? Tem. Se ela voltar-se para o lugar onde ela se originou. Nos sonhos de Deus, no coração de Deus, na palavra de Deus. Isso é Família Saudável, isso é podcast do André e da Esther. Gente, muito obrigada a vocês que nos acompanharam, né amor? Estamos muito felizes. Sim, muito felizes. Nesse quarto episódio já, né? Quarto episódio. E tem muita coisa boa para vir. Toda semana tem episódio novo. E eu quero muito pedir. A gente quer feedback, a gente quer ideia, opinião. Novamente, exatamente. Escreva aqui nos comentários o que vocês estão achando, ideias, sugestões. Nos ajude a compartilhar. Se isso foi bênção na sua vida, né amor? Compartilha, por favor. Pode ser bênção na vida de outras pessoas também. Não deixar de curtir. Para que, de fato, essa mensagem alcance mais pessoas e chegue a mais lugares. Então, muito obrigada. E nós te aguardamos na próxima semana com o podcast Família Saudáveis. Família Saudáveis, é isso. Beijo.